Dia de piscina hoje E ele vai aproveitar uma piscininha Né filha? Ô melancia, ô bundinha de melancia Vamos pra piscina Vamos andar Vamos andar Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda 100 graus 100 graus E aí, vamos voltar. Vamos voltar. É que aí não dá para cuidar da gente comer nada, vamos falar, vamos ficar fruto. E aí, vem de hidroginástica para cuidar da gente aqui, para esse lado. Bate a perninha. E aí, beleza? Bate a perninha. A gente tem que chamar no pai. É de ajudar eles à universidade. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado com seus pezinhos ele se esca o chão meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão, na minha mão quando quer comer com seus pezinhos ele se esca o chão manda um beijo cadê o beijo da mamãe? ai quanto beijo embora que já está frio olha essa porra do sol aqui não da pra ver não mas é isso galera quem for inscrito se inscreve ai curte quem gostou valeu não é? não é? A CIDADE NO BRASIL